Poucas pessoas circulavam pelo aeroporto Juvenal Cardoso neste domingo. O voo que partiria de Curitiba chegaria a Pato Branco às 10 horas da manhã e retornaria para a capital às 10 e meia. O voo foi cancelado às 4 horas da madrugada de sábado para domingo pela companhia. 30 pessoas viriam de Curitiba para Pato Branco e foram relocadas para o transporte terrestre. O cancelamento pegou algumas pessoas de surpresa aqui no aeroporto de Pato Branco. Esta passageira que acaba de concluir o mestrado na UTF-PR em Pato Branco se preparava para iniciar a viagem de volta para casa. Ela pretende atravessar o país. Eu já tinha me programado para viajar esse período agora porque eu terminei o meu estudo aqui então eu estou indo, já tinha me programado para ir de vez daqui, então eu tenho que ir mesmo. Aí por isso que eu vou arriscar atravessar o país porque eu estou indo para o Pará em decorrência disso porque eu estou indo embora de vez mesmo. Quer dizer, vai ter que ter um pouco de calma. Sim, vai ter que ter uma paciência para ver se vai dar tudo certo durante a viagem. porque eu tenho duas conexões e aí, tipo, até chegar lá, como é que vai ser? Será que eu vou conseguir chegar ao meu destino final? Será que não vai ter voo cancelado lá também nos outros aeroportos? Isso é bem complicado essa situação. A administração do aeroporto garante que mesmo com a interrupção temporária da linha aérea, que deve demorar até o mês de julho, o aeroporto vai continuar aberto. A nossa estrutura, ela permanece funcionando, nossos servidores, nossos funcionários continuam trabalhando. Nós apenas vamos trabalhar de portas fechadas no atendimento ao público, mas para eventual necessidade de aeromédico ou qualquer aeronave particular que venha operar, o nosso aeroporto está operando normalmente 24 horas. Dessa forma, os cuidados com o coronavírus estão sendo tomados, garante. Todo desembarque que ocorrer aqui, nós acionamos a vigilância sanitária, ela vem fazer orientações e monitoramento de todos que acessam pelo aeroporto de Pato Branco. Inclusive os particulares? Inclusive os particulares. Todos são monitorados, é feito questionamento, orientações de onde vem, se tem algum sintoma. Todos são monitorados pela vigilância sanitária.